Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Eu já fui pra Amazônia Amazônia eu fui, viado, eu peguei uma estrada de 10 horas, viado, de estrada, tudo de barro Caralho, que tipo assim, aeroporto, você foi pra cidade Mano, por isso que eu falo mesmo, no mato mesmo, viado Sabe, a Amazônia tá aqui, no meio tem uma cidadezinha, foi lá que eu não fui cantar lá Aí atravessa a cidade, vem, passa lá na Amazônia, cai na cidadezinha escondida Você fala, mano, não mora a gente aqui, mora Tem cidadezinha, o pessoal, tudo E todo mundo cantando Tranquilão, feliz Só que lá, tipo assim, como você não tá indo pra lá direto Não costuma ir muita gente pra lá É mais tipo Rio, São Paulo Foi bem mais foda ainda, porque tipo assim, é pouco shows lá Eles tem poucas atrações, por ser tão longe, tá ligado Então quando tem Nossa Tipo assim, a cidadezinha é pequena, vai todo mundo Parou o dia lá, né Todo mundo ansioso pra aquilo Todo mundo, showzão da hora Porque você poderia ser um cara que fala assim Ah, não vou tão longe Você foi, mano Ah, viado, porque tipo assim Eu acho que artista que tem essa visão de ficar falando não pra trampo é idiota Para de cantar, caralho Para, né? Quando você não era ninguém Quando era um bostinha Ficava andando com o chinelo lá, com o prego no... Tudo quebrado Ficava rezando pra estourar pra poder fazer show Trabalhar e ganhar dinheiro Agora o que acontece é ficar com essas papagaiadas? Não quero, não quero, não vou Para, viado, quem pensa assim não tem visão, viado Não tem visão E nem sabe o que é da vida Faz o bagulho ali por outros motivos Não pelo real motivo, meu, tá ligado? Que é gostar Entendi E pá, porque Como é que você vai ficar falando não pro bagulho que era o seu sonho, mano? É praticamente você olhar no espelho e falar Não pro seu sonho mesmo E se é longe, é porque seu sonho chegou longe, né? E é isso que é o bagulho da hora Fala, mano, chegou longe Onde eu tô indo, mano? Minha música tá indo cada vez mais longe Tá ligado? Caralho, é porque eu... Mano, eu Se sou eu que estou numa parada assim Viajar de avião, malandro Eu cagava Primeira vez que eu viajei, viado Sabe a primeira vez mesmo? Prendi bem o cinto Só acredito de nada, né? Na hora que balançar um pouquinho eu já como E aí, viado, ele calma, cuzão, relaxa Mano, fui mesmo preso a um viado Duro Primeira vez onde eu tinha... Mano, você é louco Você lembra pra onde você foi? Puta, mano Eu chorei a primeira vez, você já falei isso, hein? Foi um lugar mal longe, mano Foi quatro horas de voo, mano Quatro horas? Então você foi pro Nordeste, Norte Vai pro Lá, foi pro Norte Foi o primeiro show Qual? Não, foi um pouco antes É que se foi quatro, eu fico imaginando Vai pra essas paradas aí Tipo Manaus, pra esses lugares Norte e Nordeste Foi a primeira turnê que eu fiz na minha vida E foi com a Vai Toma Você vê Vai Toma que colocou no mapa eu mesmo Tá ligado? Assim, fiote Viajar Fazer show e tudo mais Mano, eu não sei, fiote É saboroso viajar Você é um cara que estourou mundialmente Você viajou pra caralho Você já pegou umas turbulências loucas? Pouca, viado Pouca Meu Deus do céu, mano Pouca Graças a Deus, pouca Aquela que chegar a ponto de cair as máscaras Nunca Não, isso aí não Isso aí Eu morri a viagem Não, isso aí Comigo não dá nem tempo de cair as máscaras Que eu já fui Só que ela lá, meu irmão Vai fora Uma vez eu indo pra Natal Eu tive uma Ele caiu assim durante quatro segundos Ele tava indo Aí ficou quatro segundos Deus me livre Aí eu lembro que quatro segundos Porque o piloto falou Desculpa, a gente teve uma queda de quatro segundos Ponto um Não sei o que Então, senhores passageiros Dá essa ideia Teve uma vez que eu assustei Desse jeito, tá ligado? Mas pegou a turbulência foda Aí pousou Mano, tava chovendo Aí pousou Sabe quando o avião pausa e dá uma patinadinha? Nossa E quando ele pousa Parece que ele vai pousar de lado assim Parece que vai bater asas no chão E o bagulho Você fala, mano do céu Aí pousou, parou Aí os passageiros batendo o palma Eu Meu Deus, que isso, mano Bater o palma? Quando bate palma é que dá Estamos salvos, graças a Deus Essa palma que me dá Eu acho que eu fico arrepiado Eu falei, mano Eu não quero nunca mais, velho Eu não quero nunca mais Nunca mais! Só que aí você precisa Tem o trampo Você tem que trampar Ele, por exemplo Não tem como, pai Esquece Vai ter que ir, filho O povo quer conhecer você lá do outro lado Você não vai ir Vai falar, não? Nossa Isso te queima também, tá ligado? Lógico que sim Não é só o não Não é só a sua vontade Isso te queima, mano Fica dando não pro trampo aí Tem público, tem tudo, mano Que tá por trás ali Querendo te ver Então você vai se queimando, né, mano? E você não sabe quando você vai ter outra oportunidade dessa Tá entendendo, irmão? Essa é a parada Os caras têm que ter mais visão no bagulho Tipo, mano É igual aquele ditado O raio não cai no mesmo lugar duas vezes não, irmão Tá ligado? Vamos supor Fica aí, moço Não aproveita, não Não faz de tudo pro bagulho se manter aí Que você vai ver Que no dia que acabar Esquece, filho É difícil voltar, viu? Então você fez show de domingo a domingo Domingo a domingo E a de sexta Tinha sexta-feira que a gente fazia oito show na noite E o Lã? Fazia doze Meu Deus, mano Tinha final de semana com o Lã, mano Fazia show demais, mano Caralho Mas eu... É o cabô da porra, mano Mas eu já fui no show do Lã? Toda balada que eu tinha Ou era você ou ele fazendo show nela Mano, na época Todo lugar que eu ia era ele Já fui no show do Lã Em várias, né? Eu decorei o show do Lã Porque ele parecia realmente um Android Falei, mano O cara tá fazendo isso muito Pra ele saber certinho tudo Momento que pula, agacha, não sei o que Camiseta O cara tá programado já É, o show decorado Tipo Quando o espetáculo é foda, né? E o bagulho pega mesmo É igual você falou Decora até o show, mano Você sabe tudo já que vai acontecer Pular pro lado agora É, exatamente Ele vai abaixar Vai apontar e vai vim tal música Vai tirar o jaco agora Você decora tudo Você já, mano Já sei o repertório dele todinho Caramba Mano, oito Do... Como é que chega em casa? Você chega viado Ah, sempre de manhãzinha, né? Estragado Morto Sabendo que no sábado vai ser de novo Não, já tem que dormir Você não pode moscar, não Porque de noite Porque de sexta pra sábado, né? Você já sabe que de noite tem mais Então dorme durante o dia Tira um descanso Porque meia-noite Os parceiros da equipe tá chegando Vai pro show E tem que buscar o carvão, né, pai? Tá com saudade dessa vida, não, mano? Caralho, mano Tchau 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 Tchau